Bom dia a todos que estão nesta manhã, quero dar as boas-vindas a vocês que aqui estão nesta manhã, eu vejo visitas aqui, temos visitas novas aqui, ali atrás do Carlos temos um casal simpático, parece que eu já os vi aqui antes, já veio antes né, sejam bem-vindos, casal, bem-vindo a nossa igreja, vocês possam se sentir bem, já os vi aqui antes e que sempre volte mais vezes, é um prazer ter as visitas com a gente. A família da oração dessa semana, queria dizer que é a família Serafim do Weber, o Weber, Evelyn e as crianças, então estaremos orando por essa família, essa semana. Na semana que vem nós teremos o programa de Natal, temos o programa de Natal na parte da manhã, depois do programa teremos o almoço, tragam visitas, tragam amigos, seremos momentos aqui muito bons no sábado que vem, será um sábado especial onde estaremos tendo um sábado especial para a honra e glória de Deus e relembrando, apesar de deve ser todo dia né, o nascimento de Jesus na nossa vida e quando nasceu aqui na terra. O Eric vai estar distribuindo depois uns envelopes, os quais nós traremos a semana que vem, como foi falado, né, para uma oferta de fim especial de final de ano. E eu gostaria agora de convidar o Hamilton e a Nicole, vão fazer a leitura da ata para nós. Como vocês sabem, nós temos eleição cada dois anos, foi aprovado e no final desse ano nós tivemos a reunião e foram aprovadas algumas mudanças e alguns adicionamentos para o nosso bem-estar e andamento da igreja para o ano que vem, 2013, e a Nicole vai ler novamente a ata e confirmar que já fomos o nosso voto, né. Ok. O sábado 24 de novembro, a comissão se reuniu às 2 da tarde com os seguintes membros. E foi nomeado para os seguintes cargos. Primeira, a Casey Guimarães, como a diaconisa, o Carlos Bastos, como líder do Departamento de Assuntos Sociais e a Evelyn Serafim, como diretora de Aventureiros. Como foi proposto semana passada, hoje nós vamos votar para que a nossa secretária coloque tudo em ordem. Então, aqui eles estão, gostaríamos de pedir o voto de aprovação das pessoas, levantando a sua mão direita para esses novos cargos e mudanças. Não podemos reclamar de mais nada, já ficou uma semana em aberto. Bem-vindos, irmãos, esse é aceitar esse cargo, bem-vindo, que o senhor possa usar de maneira especial nesse ano que está chegando, para essas novas atividades. E pode contar com o apoio da direção da Associação Sabatina, dos anciões e dos outros apartamentos para o desenvolvimento do seu departamento que você assumiu. E também temos a carta de transferência de Ellen de Angelis Santos Nascimento para a Igreja de Adventista do Sétimo Dia Central, em Aracaju. Isso foi apoiado pela comissão também. A Ellen já voltou a Ellen, não é? Ainda não? É, a Carla, ela veio daqui para lá. Ela já voltou, eu estou para a Alacaju, ela está estudando. Então, todos estão de apoio, concordam? Secretária, a gente trabalha para essa semana, hein? Obrigada. Deixa aí vir a mim os pequeninos Vinde a Jesus Deixa aí vir a mim os pequeninos Os pequenos é o reino dos céus Vinde a Jesus Vinde a Jesus Vinde a Jesus Vinde a Jesus Oi, criança! Tudo bem? Você é de sala? Eu vou contar uma coisa 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 Um dia o Pedro acordou de manhã Mas quando ele acordou Ele caiu da cama Ele falou Não é meu dia hoje Então Ele foi Arrumando a roupa Quando a mamãe estava participando a roupa aí na escola Sabe o que aconteceu? Quebrou a camisa Ele falou Ele não respondia Então Ele foi para tomar um jejum Ele Sabe o que aconteceu? Todo o plano ficou muito, muito queimado Hoje não é meu dia Quando ele foi para a escola Quando ele foi para a escola Todos os amizinhos dele Não criamos a roupa Eu sou muito, muito queimado Ele falou outra vez Hoje não é meu dia Não é meu dia Eu sou uma casa Eu sou todas as coisas da mamãe E o mamãe Eu vou contar uma história Era aquela situação Ter e a minha filha Muitas coisas demais Aconteceram para ele Sabe? Ele Estou me chamando Jó E Jó Ele tinha muitos filhos Ele tinha sete filhos E três filhos Então eu acho que O seu papai e a sua mamãe Não tem sete filhos Não tem filhos Mas ele só não tinha Sete filhos E três filhos Ele tinha muitos Ovelhos E muitos jumentos E sabe o que aconteceu? Ele nunca Nunca esqueceu de mim Ele nunca Lembra do seu olho E sabe o que Deus fez? Ele Deus Recompensou Jó E ele Nunca Nunca Deve ser um Jó E não A mais Calda Para Deus Você nunca Deve ser Sete De Deus Porque Deus Ama você Ele nunca Vai se esquecer De você Mas As crianças Aqui Eu vou Dizer a vocês Que vocês Nunca Devem Deve ser Sete De Deus Porque ele Amor Você Eu sempre Vai cuidar De você Para mesmo Então vamos Dourar Até Depois de mim Papai do céu Obrigado Porque você Sempre cuide de nós E você Nunca vai se esquecer De nós Nesta manhã Nós pedimos Que você Seja Com toda Tua 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 Amém 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 Agora com muita reverência Vamos a receber os diáconos E vão receber as ofrendas Os dízimos e as ofrendas para a igreja E vão receber as ofrendas E vão receber as ofrendas E vão receber as ofrendas Vamos a pedir uma oração Vamos a fazer uma oração para o nosso Deus Para bendecir as ofertas e os dízimos Querido Padre, tu que morres na altura dos céus Ante ti, Senhor, nos ponemos em tua santa presença Vamos entregando os dízimos e as ofrendas que tu nos diste E com tua voluntad e com tua amor Bendícelo, Senhor, a cada pessoa, a cada membro da igreja que de hoje dia O Senhor Padre, este com nós também, o resto deste serviço Amém Agora nos vamos a poner de pé para poder entonar o himno 91 9-1 Jesus é melhor assim que o ribens Jesus é melhor do que tudo que tens Melhor que riquezas e posições Melhor muito mais, melhor muito mais do que milhões Pode ser um rei com poder nas mãos Mas o mal é escravo, sim Mil vezes prefiro o meu Jesus E servi-lo até o fim Jesus é melhor que qualquer valor Amigo, leal, o prazer e a dor Melhor do que tudo que tens É pra mim Melhor que qualquer amigo, enfim Pode ser um rei com poder nas mãos Mas o mal é escravo, sim Mil vezes prefiro o meu Jesus E servi-lo até o fim Jesus é mais puro que a mim da flor Jesus é o sol da justiça e do amor Jesus é a fonte que satisfaz Caminho do bem, verdade e paz Pode ser um rei com poder nas mãos Mas o mal é escravo, sim Mil vezes prefiro o meu Jesus E servi-lo até o fim Eu gostaria de convidar a todos que podem Nós vamos colocar de joelhos para uma oração Senhor Deus e Pai que estás nos céus Acabamos de cantar aqui que O Senhor é o nosso rei E é por isso que nós nos colocamos de joelho nesse momento Para te dizer Que o Senhor é o nosso rei Agora e para sempre Que o Senhor é o rei do nosso coração Da nossa vida E de tudo que planejamos O Senhor é o rei desta igreja O Senhor é o rei do universo Louvado seja o teu santo nome Peço o Senhor que Nos abençoe nesta manhã Através da mensagem que vai ser falada Através do Luiz Que o Senhor use as palavras dele Que seja enriquecedora Para a nossa vida Porque além do Senhor ser rei O Senhor é poderoso O Senhor sustém O Senhor mantém a nossa vida E o Senhor nos alimenta com a tua palavra Nós viemos aqui buscar este alimento Perdoa Senhor os nossos pecados Porque o Senhor também é o rei do universo Nós pecamos contra ti Pedimos pela tua misericórdia Que nos perdoe Pedimos Senhor também Que esteja com Cada um aqui Com os seus problemas As suas dificuldades Que o Senhor possa abraçar a cada um Com o seu poder misericordioso E o Senhor sabe de cada coração presente A dificuldade que ele encontra Que o Senhor possa preencher este momento Esta dificuldade E trazer uma benção especial para esta pessoa Obrigado também pelo privilégio Que nos deste estar aqui Que o Senhor é o rei E o Senhor é que nos concedeu este privilégio Em nome de Jesus Te pedimos e agradecemos Essas bênçãos Amém Amém Que isso se tente é Amém. 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 Quero também dar um bonde às pessoas que nos estão assistindo através do Internet. E não sei quantas pessoas estão ao vivo agora, mas tem bastantes. E também a todos nós, não é? Eu, quando me convidam para fazer a pregação, digo, ah, easy peasy, bem fácil, não realmente. Mas já vai fazer um ano que não estou aqui à frente para fazer uma pregação, mas graças a Deus vamos fazer para que seja honra e glória para Ele também. Vamos inclinar nossas cabeças antes de abrir a Palavra de Deus. Senhor Nosso Deus, é um privilégio nós, aqui na Austrália, em Sydney, a ter a liberdade de poder estudar sobre a Tua Palavra. E não só isso, e nós podemos também agradecer porque Tu és um Deus de amor, um Deus no qual nos dás essa liberdade de nós podermos conhecermos bem a Ti e estar aqui na Tua Santa Igreja. E quero pedir que o Tu, Santo Espírito, possa estar comigo, que as palavras que venho a dizer não sejam para ofender ninguém, mas sejam para que nós possamos crescer mais em Ti, por Cristo também. Para as pessoas que viram no boletim, nós temos o título do sermão esta manhã, Quem tem a culpa? E este é um sermão que eu, quando eu era ancião em Maricville, eu preparei. É um sermão que, como cristão adventista e para as visitas também, que nos chama a atenção, que nos chama a ver em que caminho nós estamos. E eu sei que todos nós, quando decidimos seguir a Cristo, a entregar-nos nas águas do bautismo, nós muitas vezes pensamos que agora ia ser talvez mais fácil. E encontramos que a coisa talvez não foi assim ou não é assim, mas o tempo ensina. E se nós podemos olhar para trás, para os irmãos que já levam talvez 20 ou 30 anos no adventismo, ou ser cristão, podem ver o que teriam sido ou feito se não tivessem escolhido seguir a Cristo. E eu tenho a certeza que as bênçãos vão estar mais aqui do que negativo. Ou não é assim? Eu penso que é assim. Muito bem. Quem tem a culpa? E em João 9, 1 a 5, nos conta aqui uma história de que os seus discípulos, justos que os seus discípulos caminhando, viram um homem que havia nascido cego. E o que é impressionante aqui é que muitas vezes há um, no dia de hoje, nós, nos toca, nos dói, quando nós vemos uma pessoa que sofre. Uma pessoa que, quando a gente está, muitas vezes vemos programas na televisão, quando vemos os bebês que nascem doentinhos. Vemos, por exemplo, a filhinha do Leo andando por aqui, sonzinha, rindo. E chama a atenção, não chama, chama. Mas quando vemos uma pessoa que está, uma criancinha que sofre, que nasceu com um defeito, ou coisa assim, isto nos dói. Nos dói e, às vezes, sentimos aquele sentimento de pobrezinho ou pobrezinha. E como é que os seus pais devem se sentir? E então vemos que os seus discípulos, como é que se diria em, assim, uma palavra em português, eles sentiram algo, mas eles também quiseram fazer um experimento com Jesus. Quem é o culpável disto? Quem é o culpável? Quem tem a culpa? E o que é interessante é que Jesus, eu me imagino que nós tivéssemos a oportunidade de fazer perguntas assim, vamos ter, não sei, graças a Deus. Mas a coisa é que ele disse que ninguém tinha a culpa. É isso que dizem os versos. Ninguém tinha a culpa. E eu lendo aqui no, há um livro que se chama, se chama Beneficiência Social, do Espírito de Profecia. Se chama-se Beneficiência Social e, graças a Deus, que temos esses, como se chama, este, apps, no que nós podemos ver agora, os livros do Espírito de Profecia. E, e eu estou muito feliz por isso, porque é gratuito. E é, felizmente, que é grátis. E, e vemos que aqui nos dá a entender, com este livro, que, nesse tempo, quando uma pessoa sofria algo, os judeus tinham por costume, essa ideia de que algo tinha passado. Então, essa pessoa, ou seus pais, ou coisa assim, havia um pecado ali escondido. E, então, vemos que, segundo aqui diz assim, geralmente acreditavam os judeus que o pecado era punido nesta vida. E vamos ver mais para frente, por causa desse pensamento tão, poderíamos dizer, erróneo. Erróneo? É? Erróneo. Eles rejeitaram a Jesus. Eles rejeitaram a Jesus. E agora nós vamos entrar agora, nesta coisa assim. Te has perguntado alguma vez a ti, porquê te passa algo na tua vida? Te has perguntado assim, poxa, eu me entreguei a Cristo e agora perdi o meu trabalho? Ou a minha família está vendo que eu agora já não tenho os hábitos que eu tinha, os vícios que eu tinha, mas igual fazem-me agora mais pressão do que era antigamente? Já até há passado essa coisa assim? Então, vamos ver uma coisa aqui. Temos na Bíblia, como estava falando a Denise, um personagem que todos nós conhecemos. E o nome dele é? Jó. E Jó, a mim gostava que nós vamos abrir em Jó agora. Eu quero que nós possamos ver que em Jó 1.1, vamos saber um pouquinho sobre este homem. E diz assim no Jó 1.1, que havia um homem na terra de Uss, cujo nome era Jó. E era este homem que, íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Muito bem. Há muitos pastores e evangelistas, quando vão fazer uma campanha, eles usam este personagem para chamar a igreja a ser unida. E muitas vezes há pastores e evangelistas que usam este sermão, assim, um tipo de que é... para mostrar a condição do povo. Vejam bem, esta pessoa, Jó, ele tinha uma condição bem estável. Bem estável. Se nós seguimos no verso 2 e 3, até mais para baixo, vemos que era uma pessoa que estava bem financeiramente. e era uma pessoa feliz, tinha 10 filhos, não é? E o que mais tinha? Tinha gado, tinha tudo isso. Entre parentes, vamos usar um verso da Escola Sabetina esta manhã, que está em ditemônio, que nós vemos isso, que tem a ver com o tema de hoje. Mas, o que esta pessoa que me chama mais a atenção, é que esta pessoa, apesar de ter tudo, o que era ele, era o quê? Era reto a Deus. Meus irmãos, o ser cristão, não é fácil. Porque nós temos que conhecer, uma vez que nós somos, não somente dizer que somos adventistas, mas quando nós somos cristãos, nós começamos a ver a diferença entre o bem e o mal. E nós temos que fazer como ele fazia, desviar-nos do mal. Agora, ele se desviava do mal, quando estava quem? Em bem. E isso o fez, e nos faz, para que nós possamos ser fortes. Porque aqui, ele não só está só, mas ele está com Deus também ao seu lado. Então, todas estas bênçãos, todas estas coisas que ele tinha, era de ele, mas ele também era de quem? Era de Deus. Em ditemônio, em ditemônimo, que lemos esta manhã, diz que, Deus nos está dizendo, que não te esqueças, alguém me pode ajudar aqui? Está, 811. 811. Quem me pode ler isso? 811, que diz, não te esqueças de quê? Anyone can help me? Quick. Aham. E por que Deus está dizendo, que não te esqueças? Porque aí, quando uma pessoa está bem, quando uma pessoa está bem financeiramente. Muito bem. Agora que já sabemos, que Job era um homem bom, vamos ver aqui, esta parte, de onde? No verso 7. Perdão, desculpem. No verso 6. E diz assim, e no dia em que os filhos judíos vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. e então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela, e disse o Senhor a Satanás, observaste tu, eu me servo, já. Meus irmãos, e esta é a parte, bem clave, que quero que vocês, não se esqueçam do tema. Nesse tempo havia mais gente, ou não havia mais gente? Havia mais gente. Mas, por que Jesus, por que Deus, Jesus, falou a Satanás, ei, não te daste conta de Jó? O que é que isto nos chama a atenção? Que cada um de nós, que estamos aqui hoje, Deus nos ama, Deus conhece-te, me conhece, todos nós somos importantes para Ele. Todos. E não sei quanta gente havia nesse tempo, no mundo, mas eu sei que havia bastante gente. Mas Ele aqui vai buscar uma pessoa, Jó. E tenho certeza que tem que haver outros cristãos, mas eu vou buscar a este. porque esta pessoa tinha algo especial. E essa pessoa, como vimos há pouco, era o quê? Era reto a Deus, e desviava-se do mal. Muito bem. E agora temos, the opposition, o contrário, o mentiroso. E disse, e disse, então, e Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra, e passear por ela. E disse, mais abaixo, e então, respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura, teme Jó, a Deus de Balbe. E segue, e segue. E então, ele faz um contrato com Deus, poderemos dizer assim. e esse era o contrato. Sabem qual é o contrato? Destruir. E sabem como Satanás destrói a cada um de nós? Da mesma forma. Da mesma forma. Nós nos entregamos a Cristo. nós fizemos um passo importante, deixamos os nossos, que? Vícios, caminhos, trabalhos, tudo. E começamos num caminho que é Deus ao nosso lado. Mas, quando nós estamos nesse caminho, vem o adversário. porque ele não perdeu a batalha contra conosco. É de onde ele põe armadilhas, de onde ele põe, talvez, coisas que no passado, no passado, tu gostavas. E diz, faz um pouquinho agora. Não faças tanto, mas faz assim. Assim é mais soft. É mais molinho. E depois nós, começamos a mudar aqui, mudar ali, mudar ali. E às vezes, já não podemos diferenciar. Mas, irmãos, desculpem que diga isto. À semana passada, nós tivemos uma lição importantíssima. Porquê? Porquê é importante? Ajuda-me. Porque falava de quê? Porque falava da lei de Deus. E nós, muitas vezes, temos uma confusão que a lei não salva. A lei não salva, Cristo é que salva, mas a lei mostra quem? A quem mostra a lei? Que nós necessitamos de quem? De um salvador. Portanto, se nós obedecemos, se não obedecemos a lei de Deus, onde é que a gente vai ficar? Aonde? A gente vamos morrer. A gente vamos morrer. Talvez não hoje, não hoje, mas eternamente vamos morrer. Por isso, é bastante importante ver os caminhos que nós andamos. E vemos aqui, e quero compartilhar com vocês agora a história daqui, deste tempo. é importante aqui que eu com a minha esposa estávamos analisando o livro de Job ontem à noite, e no verso 13, ele diz assim que e sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão por um gênero e que veio um mensageiro e lhe disse os bois ladravam e os jumentos pastavam junto a eles e deram a eles os sabeus e os tomaram e os terceiros e feriram a filha da espada. Se nós vemos os eventos todos, veio aqui três eventos, três eventos. Primeiro, veio um vento destruir a casa, eles morreram. Depois veio os sabeus e depois veio quem? Quem é que me ajuda aqui? Veio os caldeus, não foi? Vieram por todos os lados. Como é que pode acontecer uma coisa assim? Mas que tipo? Se essas pessoas como é que uma coisa um evento assim? Por isso, por isso vemos que este ato é um ato que põe uma pessoa pela terra. E não sei, por exemplo, vemos o Leo que é Stephanie aí com a sua filhinha. Vem um vento e tudo e destrói a sua filha. Como é que eles vão se sentir? Como é que eu vou se sentir se a minha casa cai e mata a Denise? Como é que eu me vou sentir? Hã? You tell me. Como é que nós passamos uma situação assim? E agora vamos ver outros passos mais. Apesar de tudo isso, o que é que ele fez? Ele honrou a Deus. Ele foi down the pit, man. It wasn't easy. Eu penso que nenhum de nós vamos passar o que passou. Nem quero que ninguém passe o que passou. Mas it was done there. Alone. Mas entre parênteses, ele nunca se esqueceu que Jesus é o que dá e o Jesus que também pode que tirado. E então vemos agora, meus irmãos, a luta. A luta que quando uma pessoa está sofrendo, uma pessoa precisa do que nós dizemos apoio, ajuda. E nós vemos aqui que a ajuda que ele precisava de ter era da sua esposa. Era dos seres queridos, seus amigos. Mas ele não teve essa ajuda. Mas de igual forma, ele não blasfemou contra Deus. Isso é é algo que nos ensina eu me lembro que já levava aqui quase dois anos. Dois anos. E como talvez muitos de vocês receberam um convite e olha e vou à igreja vamos lá temos jovens aqui. E cheguei à igreja. Ai que bênção e senti-me tão bem quando cheguei à Whitewood Park. estava tão bom senti-me tão bem. E o próximo é sexta-feira e o sábado já começou. Mas por um lado ficou bom mas por um lado começou a ficar pior. Comecei a ter problemas com a minha família. mas eu tive que seguir à frente e graças a Deus que neste país temos oportunidades oportunidades e estou falando nesse então em 1982 mais ou menos não era tão difícil como agora era mais fácil encontrar emprego era mais fácil as coisas eram muito mais baratas era só precisar ter isto rede. Mas com Deus também podemos fazer. E eu sei que muitas visitas que vêm aqui ou pessoas que foram adventistas e saíram da igreja e querem voltar passam por problemas e quando eles precisam de uma palavra de amor de apoio eles vão encontrar rejeição. mas o nosso melhor amigo meus irmãos é Jesus. Ele não falha. Não falha. E vemos mais à frente que vejam este cenário agora não sei se vocês já se pensaram nesta parte satanás se veio outra vez parece que eles tinham bastantes reuniões lá em cima vem outra vez a ter outra reunião e Jesus toca no tópico ou Deus toca no tópico mas agora satanás já quer destruir tudo e Deus disse ok faz mas não tereis a sua vida foi ou não foi? Sabe uma coisa? quando nós sabemos que fizemos algo errado é tempo de sair a gente não pode fazer o que eles dizem assim em inglês wait a bit wait a bit a gente estamos perdendo o terreno com Deus e ganhando o terreno com o inimigo quando vem uma coisa a decisão tem que ser instantânea quando Jesus fazia um milagro e o primeiro perdoava como? a pessoa fisicamente ou espiritualmente? como era? era espiritualmente fisicamente disse vai e não peques mais quando o Espírito Santo nos toca qual é a nossa decisão? another six months ou seguir agora são lutas que todos nós temos que passar todos I wish I was like job man because este ano não foi um ano muito fácil para mim minha esposa minhas filhas meus irmãos vamos ao bom depois de tudo meus irmãos que job agora estava no pior dizem que os seus amigos vieram vê-lo e quando vieram vê-lo tiveram quantos dias com ele sete dias e sete noites não o que? nem o conheceram nem o conheceram por seu estado que estava ele tinha vejam bem e não sei quanto tempo demorou este espaço sabemos que ele estava sete dias doente assim mas ele já tinha sofrido a morte dos seus filhos perder tudo uns eventos ali não é? e agora está sete dias sofrendo e aqui quando Job quando Job esperava como é que se diz o apoio dos seus amigos vieram como lemos ao princípio algo passou com ele por isso ele está nessa situação então e quero deixar este pensamento com vocês porque nós somos adventistas? porque nós não somos sem ofender sem ofender porque nós não somos católicos? porque nós não somos pentecostais? porque nós somos adventistas do sétimo dia? por quê? porque nós que? creemos creemos que as doutrinas da igreja creemos que Jesus creemos o Espírito Santo creemos o Deus do Pai creemos que é o verdadeiro creemos no Espírito profecia ou não é assim? é se nós creemos que isso é o reto que isso é o verdadeiro não temos medo não temos que ter medo em perder em nada nada vamos sofrer? vamos sofrer vamos ganhar no futuro vamos ganhar no futuro essa é a meta essa é a meta e meus irmãos este é um tópico largo largo mas Deus chegou um tempo que Deus viu o seu servo sofrer e quando Job já começou a falar besteira como podemos dizer besteira ele começou a falar com ele e na Bíblia na Bíblia e se estou errado que me ajudem quatro capítulos é a única livro da Bíblia onde Deus fala por quatro capítulos diretamente a uma pessoa quatro capítulos Deus aí mostra sua soberania seu rei como rei como criador e ele pôs a jaw like a little como se diz uma formiga uma pulguinha pequenininha porque ele mostrou que Deus não é somente o Deus que muitas vezes nós vemos mas é um Deus grande poderoso e sabem muitas vezes nós quando estamos passando por uma dificuldade nós baixamos esse Deus e pensamos que estamos falando com uma pessoa like this like the same level mas Deus não é assim Deus é um Deus grande e esta história termina com uma fabulosa bênção que recebeu este homem tudo dobrado mas agora imaginem-se se esse homem tinha começado como é que se diz desde o primeiro dia eu já não sou mais adventista o que é que ele tinha feito em torno de todos esses sacrifícios que ele fazia pelos filhos teria sido não tinha que não tinha que help me out não tinha que não tinha sentido não tinha sentido por exemplo quando nós fazemos a Santa Ceia fazemos isso porquê? porque toda a igreja vai fazer ou fazemos algo isso tem que ser pessoal tem que haver alguma coisa dentro de mim que me faça fazer isso são ritos que nós fazemos mas esses ritos são importantes porque nos faz crescer mais a Cristo com Cristo perdão e nós vemos duas coisas aqui meus irmãos unidade e vitória unidade e vitória se nós unirmos com Cristo talvez vamos perder aqui amigos trabalhos o que seja mas vamos ser vitoriosos com Cristo no dia amanhã esse é o meu desejo de voltar para vocês vamos pôr-nos de pé e vamos cantar o hino 150 o que seja Amém. Quem que triste te sente, sem ter esperança e prazer, mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma a trazer. Não desistir, Cristo, vem logo, breve a lá de raiar. Não desistir, Cristo, vem logo, não desistir, Ele virá. Este outro eu sei, já não vai muito longe, o mal vai em breve vinda. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada, Jesus, como vai regressar? Não desistir, Cristo, vem logo, breve a lá de raiar. Não desistir, Cristo, vem logo, não desistir, Ele virá. Senhor nosso Deus, Dá-nos força para que nunca nós sentimos a força de desistir. Ajuda para que cada dia, Senhor, nós possamos ver onde estamos falhando e fazer planos para mudar. Há passado já cinco, seis anos e a nossa igreja tem tido muitas visitas. Muitos casais novos que agora são pais, têm filhos pequeninhos e queremos pedir que Tu possa estar com eles. Que ajude-nos a eles. Ajuda às visitas que vêm aqui todas as semanas. Ajuda também as pessoas que neste dia estão sofrendo, nossos irmãos idosos. E também todos nós que temos trabalhos, que temos lutas todos os dias. Ajuda-nos para que nós possamos fazer planos. Para que cada dia nós possamos morrer e nascer contigo, Senhor. As pessoas que assistiram mensagem no internet. Que essas pessoas têm alguma visita que... Essa pessoa possa entregar o seu coração a Cristo também. Ajuda-nos, acompanhe-os de volta a nossos lados. Por Cristo também. Ajuda-nos, acompanhe-os de volta a nossa igreja. Amém. Amém. Amém.